Gente, sabe quem tacou uma peça em cartaz em BH? A atriz Ellen Roche. E o espetáculo aborda um assunto sensível e super atual. Na separação de um casal, quem vai ficar com a guarda do cachorro? No caso dessa comédia, o título já diz muito. Quem vai ficar com Juca? Ellen Roche contou tudo pra nossa equipe. Preciso estudar esse texto e com você do meu lado vai ficar difícil. Não, não faz a sua cara, vai. Quem vai ficar com Juca é uma comédia romântica que conta a história de um casal em crise, rumo a uma separação e que se depara com a seguinte questão. Quem vai ficar com Juca, o cachorro caramelo da família? Que bonito, Otávio Miranda. Parabéns, Augusto. Não, eu posso explicar, tá? Explicar o que é essa sua peça? A peça foi pensada a partir do amor que os autores têm pelos animais, né? E, coincidentemente, toda a equipe tem bichinhos e nós amamos os nossos filhotes de quatro patas. E também, por ser uma questão muito atual, a história da guarda compartilhada dos pets, né? Muitos casais brigam hoje em dia e a briga é pra saber quem vai ficar com a guarda do cachorro. Eu interpreto a Augusta Menezes, que é uma cientista, uma epidemiologista, uma mulher muito prática, pragmática, racional. Bem diferente de mim, mas, ao mesmo tempo, o que eu tenho em comum com ela é o amor pela medicina, né? Era pra eu ser médica. Então, eu já tenho uma facilidade ali. A gente teve um trabalho de mesa muito intenso pra poder trabalhar bem esses sentimentos, né? Principalmente do casal e também em relação ao cachorro. Nós tivemos praticamente um mês de ensaios e o trabalho corporal foi feito através do Leonardo Bertolini, que é o excelente preparador de corpo. E foi bem bacana. Eu fico feliz com os dois juntos. E eu sei que eles também só vão ser felizes comigo junto deles, pô. Eu quero a minha mãe bichológica e o meu pai bichológico. A partir do momento que minha personagem Augusta volta de viagem e tenta levar o Juca com ela, porque era o condenado, o Tata não cede. Ela não imaginava que ele tinha se apegado tanto pelo cachorro. E aí o conflito começa a desenrolar. E muitas coisas que não foram ditas começam a ser ditas. Até o momento da lavação de roupa suja acontecer e o cachorro ganhar voz e tentar colocar a ordem na casa. A partir daí, uma série de conflitos acontecem. Eles começam a falar a verdade, né? A expor tudo o que eles pensam. A ponto do cachorro virar terapeuta, juiz e quebrar a quarta parede, o que torna mais divertido. E ele conversa diretamente com o público, o que cria essa conexão maravilhosa e a mágica do teatro acontece. Somos uma espécie resiliente. Nós não desistimos nem dos seres humanos. Pelo contrário. Essa peça é uma peça leve, é uma peça para a família. E ela fala realmente da crise dos relacionamentos, a falta de comunicação e o amor incondicional pelos pets. E é muito interessante porque no momento atual a gente nunca esteve tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distantes. Tão conectados e ao mesmo tempo sem dizer muitas coisas. É interessante ver que tem muitos casais que se comunicam só pelo WhatsApp. E quando estão presentes, um vai ver uma série, outro vai fazer outra coisa. Acabam não gostando de alguma coisa que aconteceu e ficam quietos. E a peça fala sobre isso. Onde você tirou isso? Ah, eu li um artigo científico da doutora Guta. E segundo os estudos da Massa Schupperts, os lobos também são fiados. Existe um determinado momento da peça, é interessante, até que o cachorro fala, vocês humanos acham muito e não encontram nada. E é muito interessante essa relação do Tata, que é o Otávio Miranda e Augusta Menezes. Que é o casal em conflito. Porque através de uma foto a vida deles mudou. Uma foto no Instagram. Muitas coisas vão acontecendo e tudo que não foi dito, de repente, é dito no palco. Tem que assistir. É a parte do tiroteio. É, mas se você não tivesse tirado a aliança pra fazer uma foto, abraçadinho com a Rafa, provavelmente é parte do babado, confusão e cancelamento. Também não. Estrela. 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 Estrela.